E aí, internet! Vocês estão bem aí? Todo mundo vivo? Então é o seguinte, voltei. Trouxe pra vocês hoje uma receita de tortinha de chocolate com banana que vai chocolate diet e só. E nós vamos colocar 200 gramas de farinha. A gente vai colocar 4 gemas, certo? E eu vou colocar manteiga gelada. Tem que ser gelada porque a gente vai trabalhar ela pra ela poder dar o ponto. Se ela estiver derretida, ela não vai conseguir dar o ponto. Vamos fazer a massa. Ela não vai ter açúcar porque vai estar cheio de chocolate, banana. Coisas naturalmente doces. Então vamos lá. Afunda aqui. Essa é a hora que você faz sujeira na sua casa. Você não pode ter frescura. Então a gente vai amassando. Enquanto você vai amassando, você pode fazer o quê? Uma boa dica pra você fazer enquanto eu amasso é se inscrever no canal. Uhul! Vem pra cá! Mas oi, vem pra cá! Agora sim, hein? Amassa tudo. O que tem que fazer é essa manteiga grutinar com a farinha. Bom, amassamos bem a massa e ela virou. Isso aqui, ó. A gente vai passar num filme. E vai levar pra geladeira por 40 minutos. Mas tá mais firme. O que a gente vai fazer? Vou pegar os pedacinhos dela. Vou polvilhar aqui minha bancada. Aí a gente pega um rolo. Não tem rolo. Pode ser uma garrafa limpa. A gente vem aqui, ó. E agora eu vou colocar o quê? Vou posicionar na minha forminha. Com os dedos dele, cada vez. Que belezura! A gente precisa dar uma firmada nessa massa, né? Nessa forminha que a gente tá fazendo. Então tem um truque que é a gente colocar um pedaço de papel manteiga e uns feijõezinhos em cima. E a gente leva pro forno por uns 10 minutinhos só pra ficar firme. Pra gente poder trabalhar na forminha, na massinha solta assim. Aí você vem aqui, ó. Coloca o papel manteiga. E põe o feijão pra pesar. Aí ele fica pesadinho assim, ó. Bom, tortinha aqui. Tá esquentando pra gente deixar a massa firme. Ganache. Ai, ganache. Que difícil. Ganache é chocolate bom com creme de leite fresco. Como vai? Ah, como faz? Fácil. Vamos lá. Eu vou esquentar um pouco de creme de leite. O importante é esquentar ele que não pode ferver muito. Ele começou a dar uma borbulhadinha. Não salve. E aí a gente coloca o chocolate. Esse chocolate é um chocolate diet. Ó, começou a borbulhar das laterais. Baixei o fogo. Chocolate nele. Uh, agora é mexer sem parar. Agora pode parar de mexer. Porque o calor do creme de leite vai derreter o chocolate. E aí eles vão virar uma coisa só. Cremosa, saborosa. Quando acabar aqui eu vou tacar nozes picadas. Vai ficar uma beleza. Tá vendo como ele derrete rápido aqui, ó. E a gente vai dando ponto no ganache. Cozinhando ele no fogo baixo. Ele vai começar a dar uma engrossada agora. Nessa hora eu vou colocar nozes picadinhas. Uhul. Colocar as nozes. E não posso parar de mexer aqui. Porque senão dá ruim. Ó, beleza. O ganachão tá aqui. Cozinhando. Vamos deixar ele aqui mais uns 5, 10 minutos. A gente vem e tira o papel manteiga com o feijãozinho. Deixa ele pra cá. Secai pra cá também. Isso aqui. Ó. Deixar elas no cantinho aqui. Que depois nós vamos rechear tudo. E vai ficar uma beleza esse negócio. Isso é muito fácil. Isso é a parte mais fácil do mundo. Esse creme não tem açúcar. Mesmo. Porque a banana já é bem doce. A gente vai usar água. Banana. Vou usar 3 bananas. Essa nanica, né? Tá pequenininho. E canela em pó. Panela já com o fogo ligado. Fogo médio pro baixo. A gente vem aqui, ó. Picas banana tutte. Vou despejar a água. A água é o seguinte. Eu recomendo que você coloque ela aos poucos. A banana começa a desmanchar. Começa a ganhar uma textura de geleia. E fica muito gostoso. Eu vou colocar um pouco de canela aqui. Essa banana vai cozinhar até desmanchar. Isso demora mais ou menos uns 15, 20 minutos. Depende do seu fogo. O nosso aqui tá cabuloso. Ó, vai começar a ferver. Vai começar a desmanchar tudo. Que bonito que a banana ficou. Desmanchou bem. Demorou aqui uns 20 minutos. Vamos quebrar. Deu uma turbinada no fogo. Portinha 1. Tortinha 2. E a tortinha 3. Essa aqui eu vou comer eu. Se você gostou da receita, se inscreve no canal. Conta pra todo mundo. Faz em casa. Marca a gente. Se você gosta de sobremesa, clica aqui em cima que tem um link cabuloso com uma playlist só de sobremesas. Então, vem na minha. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti